Para você, o que é qualidade de ensino? Qualidade de ensino é construir conhecimentos sólidos para a vida. É oferecer as melhores condições para você se destacar no mercado. A FAMetro tem qualidade comprovada, com os melhores índices do Amazonas. E tem mais! Dos 19 cursos avaliados na FAMetro, 15 conquistaram o primeiro lugar em qualidade de ensino. Venha para a FAMetro! Qualidade de ensino é a nossa marca! FAMetro!